O empresário Cláudio Petricoschi morreu no início da noite desta quarta-feira na Bahia. O empresário Cláudio Petricoschi passava férias com a família em Salvador quando sentiu-se mal. Foi internado no Hospital São Rafael com infecção pulmonar. Chegou a melhorar, mas depois sofreu reinfecção e morreu em função disso na noite desta quarta-feira. Segundo sua assessoria, o corpo deve chegar em Pato Branco depois das seis horas da tarde e o velório será no Clube Pinheiros. Desde que sua morte foi confirmada, foram inúmeras as manifestações de pesar das mais diversas entidades que lhe ajudou a criar ou auxiliava. Lideranças políticas também se manifestaram. O Cláudio, que ajudava a arte, a cultura, o esporte, ajudou muita gente a crescer e se desenvolver. Esse lustre grande de Pato Branco, que a gente teve todas as reverências e, sobretudo, poder contar aos mais jovens o legado, a história e, sobretudo, o que o Cláudio Petricos fez para a nossa cidade. Cláudio, que Deus abençoe você, que Deus te receba de braços abertos, toda a família Petricos, que tem muito carinho. E tenha certeza que Pato Branco, nesse momento, chora por você. Vai com Deus, Cláudio. Infelizmente, perdemos uma pessoa de muito valor. Como empresário, uma referência no nosso Paraná. Como ser humano, extraordinário. E em Pato Branco, um ícone, um guerreiro, alguém participativo, colaborava em tudo aquilo que era iniciativa do povo de Pato Branco. No esporte, no lazer, na arte, na cultura. Deixa um espaço enorme. Acredito que todos nós tenhamos que refletir que essas pessoas que passam e deixam marcas indeléveis na vida da nossa cidade e da nossa gente merecem sempre o nosso respeito. Minhas condolências à família, aos filhos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos.